Olá, pessoal! Estamos em Nova Iorque e eu tenho aqui, além de mim, o Leo Farias. Ele é um fotógrafo muito famoso no Brasil. Como é o seu trabalho aqui e o que você está fazendo na Europa? Que legal! Agora está invertendo, né? Está invertendo, é! Então, assim, essa foto tem sido cada vez mais valorizada, mais vista e mais celebrada pelas marcas. Reconhecida até! Reconhecida! Sim! Muito obrigada! Aproveita o seu evento! Muito obrigada! Obrigada!